Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escaro ou Coroa? No vídeo de hoje vamos estar 24 horas a comer como as modelos da Victoria's Secret. Por isso, bora lá? Bora. É verdade, pessoal. E eu estou assim um bocadinho reticente com este vídeo, porque 24 horas a comer como as modelos, eu estou a achar que elas não vão comer muito. Vamos lá ver. É assim, nós encontramos uma notícia nas internets que dizia a dieta das modelos da Victoria's Secret, de algumas, não são todas, pronto, de alguns modelos. E nós pensamos, vamos ter que seguir esta dieta, este plano alimentar e ver se no fim do dia passamos por manhã ou se até realmente é uma dieta assim equilibrada e até nos alimenta. Vamos ver. Eu acho que isto vai ser muito à volta dos verdes. Estou mesmo a achar os batizes verdes, com as saladas verdes, estou mesmo a sentir que é 24 horas a comer verde. Fit life, fit life. Mas se elas têm o corpito que têm, alguma coisa andam a fazer bem. É assim, Pedro. Isto é combinado com muito exercício, não é? Também acho. Nós agora com o ginásio fechado, temos feito exercício, mas não é igual. Eu só espero não chegar ao fim do dia e estar com fome. Vamos ver. Vamos ver. Nós estamos assim um bocadinho para trás, mas vamos então avançar para as 24 horas. Vamos lá ver, não é? Vamos lá ver. Olha se ficamos com fominha ou se até corre bem. Se gostas deste tipo de vídeos, comenta aí em baixo, subscreve-nos agora nos próximos dias vamos ter vídeos... Olha, vai ser uma folia. Olha, é uma folia. Vai ser uma folia. É hoje, é amanhã, vai ser domingo. Próxima semana também vamos ter vários. É só estar atento aqui ao canal, porque nós vamos ter muitas novidades para vocês. Por isso, subscreve porque não vai faltar conteúdo que vocês gostam, porque nós estamos mesmo atentos ao que vocês pediram. Sempre. Deixem o vosso gosto neste vídeo, se este tipo de vídeos realmente é uma coisa que vocês querem ver mais aqui no canal, porque é a maneira de nós percebermos. E obrigado a todos que nos têm ajudado a subir. Sim, muito obrigado mesmo. Agora, vamos lá comer, que eu estou com fomeca. Sim, vamos passar o dia na cozinha, a cozinhar. Não, na cozinha é cozinhar, é comer, a comer. Vamos lá? Bora lá. Vamos lá. Bem pessoal, estamos aqui na cozinha, que basicamente agora é onde nós vivemos. É o nosso habitat natural. Agora a gente vem para a cozinha, sim. É aqui o nosso sítio. Por isso, vamos começar com um pequeno almoço. Nós vamos deixar aqui embaixo a notícia, que é... Sim, é da Meg. É da Meg. Pronto, que descreve a dieta delas e está a dar os nomes das modelos. Sim. Até dá várias opções para cada refeição, mas nós vamos escolher uma. Vamos optar algumas. Agora, Pedro, pequeno almoço, nós vamos fazer o de que Angel? Para começar o dia, a modelo Bella Hadid gosta de beber água com sumo de limão, pois parece-lhe mais saudável que apenas água normal. Porquê, Bella Hadid? Porquê é que o limão é mais saudável? Uai. Porque faz as pessoas fazer mais... Não, ela deve sentir que é mais oxida, não sei. Pois, a gente não gosta muito da segunda opção dela, porque ela basicamente bebe um sumo cheio de vitaminas. Eu não estou para sumos. Não estamos para sumos. Eu não estou para sumos. Nós queremos mastigar. Então, mas há aqui uma, a Elsa Wosk come ao pequeno almoço uma tosta de abacate com um pouco de limão. Por isso, nós vamos optar assim, fazer um mix. É, é um mix. Que é, a Bella Hadid bebe água com limão, está a mesmo partir tudo. E a Elsa come assim uma tostinha de abacate. Com um bocadinho de limão. É só isso, literalmente. É isso. Pronto. Ok, vamos seguir a receita das modelos e a dieta das modelos e vamos ver se no final da refeição temos faminha. Relembrando que nós temos um vídeo aqui no canal publicado muito recentemente em que temos que comer 24 horas com 1 euro para cada refeição. Por isso, não foi fácil. Não foi fácil. Em algumas refeições tivemos fome. Tivemos fome. Agora vamos ver se nesta acontece mesmo ou se até nos surpreendemos até ficarmos saciados. Vamos ver. Vamos lá ver. Vamos ver. Quem começa com o pequeno almoço? Comece o seu, quem vai ser mais fácil? Posso começar tu, já sabia. Começo eu, quem é mais simples? É, faz-me lá então a aguinha com limão, que eu estou mortinho para a aguinha com limão. Espera, eu vou fazer a água com limão e vou fazer a tosta de abacate. Sim, vais fazer tudo. Relembro que tenho que tirar, tenho que descascar o abacate e tirar o abacate. Sei, pô. É muito difícil, é muito difícil. Muito difícil. Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer é a água. Vou fazer a água. Bem, vamos começar. Mas não posso usar limão todo, bem não, Pedro? Porque depois... João, é isto que estás a cozinhar. Eu não vou dar nenhuma ordem. Nenhuma. Não te vou dar nenhuma dica. Decidi, decidi. Acabei de decidir agora. Eu só te vou fazer questões. Ok, faz-me questões. Agora, eu vou usar um garfetio porque ajuda a tirar o suminho todo. Ora, este limão até tem bastante suminho. Não vamos pôr açúcar nenhum porque elas não metem. Elas não metem açúcar porque elas são modelos da Vitória Secre. É. É o segredo delas. É o segredo. Será que este é o segredo delas? Será que é este o segredo da Vitória? Não comer açúcar. Não comer açúcar. João, vais o quê? Vais pôr dois limões inteiros aí. Não. Eu não posso dizer nada. Pronto, faz como quer. Tu não podes dizer nada, não. Não há bem, não digam. Eu sou muito ossidio. Eu gosto de ter as coisas muito precisas. João, não descansa se não vier as coisas iguais. Pronto, ok, está. Agora vou misturar a água que é um passo essencial em fazer água com limão. Ok. Porque o limão já está. Falta água. Claramente, claro. Vamos lá. O líquido da nossa refeição já está. Agora vem aí o sólido. Sim, tens de fazer uma tosta de abacate. Não posso para manteiga. Não, João. Só abacate. Isso é magra. Não. Vamos ver. Ai, vai ficar uma bocaria aí. Olha, só uma questão. Não, ouviste a palavra tosta. Eu sei. Ficava-me contigo, está bem? Tosta. Estou a pensar. Sim, que eu tenho a teoria. Porque tu podes, sim, de fazer uma tosta ali sem mais nada. É que eu já te ajudei e me tirei a acertar, só para dar a dica. Se não, tu bem me espetavas o pão seco. Não é seco, é de hoje. Vou fazer uma coisa. Pronto, é a receita do João. É a receita do João. Então, João. Parece que a zona onde eu pus limão que ficou na acertar. Só tinhas que fazer uma tosta com abacate, homem. Uma tosta com abacate. Olha, se ficou ali, é porque não queria vir. E ficou ali. Eu não obrigo ninguém a fazer nada que não queira. Nada. Nada desta vida. Nada. Nada. Olha, mas está a ficar muito bom. Olha, por favor. Problema, nunca descasquei um abacate. Eu vou fazer uma coisa. Eu quero que tu filmes isto. Porque eu vou-te mostrar técnicas jamais antes vistas. Olha, cortei e fiz assim um corte à volta. Só roda para um lado, roda para o outro. E está aqui. Se fizerem assim. Depois podem rodar. Rodar. Enfiam assim a faquinha. Esperam que ela saia. Não, quase. Esta parte não entra. Olha, perfeito. Vês? Perfeitíssimo. Entretanto, estragou o abacate todo. Não estragei nada. Olha só. Olha só. Olha que ela está a sair. Que é uma alegria. Como é que é uma alegria. Olha que folia. Olha ela toda a lampeira. A crescer de casa. Toma. Olha. Olha que vem tirado. Isto não interessa. Ora, mostra. Não interessa. Mostra. Isto é irmã feia. Mostra. Isto é irmã feia. Isto é irmã feia. Irmã bonita. Irmã feia. Vais dar essa. Claro, esta é para ti. Claro que esta é para ti. Agora, um segundo empatamento. Vou tentar uma estratégia diferente. Vou cortar tipo assim as tirinhas. Sabes quando tu vais aos restaurantes e eles servem melão. Ah, tipo um para o lado ou outro. Um para o lado ou outro. Um para o lado ou outro. Tu olha. O teu empatamento é fora deste mundo. É sim, mas comparando. Só pôr limel. Estás orgulhoso? Estou. Vamos comer mais. Docs, esta é tua. Ah, Jesus. Ora bem, segundo a Bela Adid, isto, água com limão é melhor que água normal. É. Ai, isto está tão a dizer. Isto limpa mesmo os canes. Isto, eu escolhi um limãozinho mesmo. Não, João. Eu é assim. Eu não queria influenciar-te como costumo influenciar, mas basicamente tu meteres tipo o dobro do limão que era suposto de meter num... Não é essa. Olha, é para ser diurético. Não é diurético. Olha, pode ser pior. Pode ser pior. Pode ser muito pior. Por acaso, eu adoro tostas com abacate. Eu também gosto. Gosto mesmo muito. Olha. Muito bom. E o espécie de manteiga. Melhor ainda. Estamos up. Ora bem, o pequeno almoço já está. Sim. Estamos agora a aguardar. Estou bem. Sou muito bem. Estou satisfeito. Estou super satisfeito também. Barriga cheia. Por isso, aprovamos o pequeno almoço das modelos de Vitaly Secret. Da Bela Adid, não. Ou da Elsa, sim. Um dia que eu aguentava comer só aquilo. Para cá. Era lá saber ser modelo. Incrível. Bem, pessoal. Agora vamos para o almoço. As sopas e as saladas parecem ser o ponto em comum entre as modelos. Yes. É em comum. Elsa Osk. Olha, é a mesma. É a mesma. Estamos mesmo na dieta da Elsa. Cozinha. Gasparxo. Por ser fácil e delicioso. O que é gasparxo? Espera aí. Vamos procurar. Google. Eu acho que isto é uma sopa de tomate. Vamos comer sopa. Eu nunca fiz uma sopa. Também não. Nunca fiz uma sopa na vida. Mas dá uma pena ver para tudo. Ora bem. Parece que está na hora de fazermos a nossa primeira sopa neste canal. E óbvio que calhou a mim, não é? Olha, calhou mesmo mal que eu fiz o pequeno almoço. Olha, vê lá. Já viste? Já há coisa. Ah pá. É mesmo para mal. Ah, será? Fogo. Calhou mesmo mal. Sabes que supostamente esta sopa no fim mete-se gelo? Ah, sério? Uhum. Ai, sopa gelada. Ai, meu Deus. Olha, mete tudo lá para dentro. Eu nunca fiz uma sopa. Eu não faço ideia como é que uma sopa se faz. Tens muito jeitinho que podes cascar. Não sei. Não, só que em comparação contigo eu pareço sempre começar a fumar na cozinha. Mas na verdade eu não sou grande pistola. É só mesmo uma comparação. Pedro, não se pode dizer essas coisas, Pedro. Por que não se pode dizer essas coisas? Não. Por quê? Isso é muito triste para mim. Eu vou ser fraco nisto. É assim mesmo. Truma, mesmo assim ao labrador. Isto não é ambipor. É mesmo um azeite. Está feito? Ora bem, está feito. Ah não, que cheira muito bem. Cheira muito bem, gente. Cheira mesmo bem. Cheira mesmo bem. Olha, eu agora sugeri a servir, sabes em quê? Em copos transparentes. É assim que é servido. Conge-lo. Vamos lá ver como é que isto sabe. Não desgosto. Não desgosto. Olha, estou surpreendido. Estou mesmo surpreendido. Apenhou. Há uma coisa. Parece mesmo comidinha de dieta. Sim. Sabe mesmo a dieta. Mas... Mas olha, é saboroso. Tem o ovo, tem a proteína. Tem a proteína. Tem bastantes legumes. E muito simples de fazer. Na verdade, nós fizemos isto em 10 minutos. E as modelos estão sempre com muita pressa. Elas têm que... On the go. Elas são on the go. Elas têm que fazer muita coisa durante o dia. Digo eu. Não sei. Não sou o modelo. Não sou o modelo. Não sei. Tem que desfilhar. Tem que desfilhar. Vamos acabar isto e já falamos. Vamos apetre-te cheio de forno. Eu não gosto de pensar isto. E depois corto. Sim. Depois corto. E depois corto. E assim, isto é o forno. É no forno. É o ensalado. É. Nem sinto peso na consciência. Elas comem de surpresa. Elas comem cenas no forno. Estou-se frito ou não? No forno, sim. Isto é no forno. Fica a problema. Eu vou-vos ler então a receita. Snacks. Agora vai ser... Sim. Agora é o nosso lanche da tarde. Então. Também os modelos da Vitória levam snacks para enganar a fome e petiscar ao longo do dia. A água está no topo das prioridades. E é verdade. A água vai muito bem. Olha. Vamos outra vez comer o da Elsa. Outra vez! Elsa Bosch. Elege humus. Por isso nós vamos comer humus e água. Agora. Agora. Humus vem de grão de bico. Sim. Como é que se faz humus? João, vais descobrir porque és tu o que vais fazer. Mais uma vez a seguir a receita da Elsa. Osk. E eu não sei o que estou a fazer. Mais uma vez eu não sei o que é que vou fazer. Sei que é humus. Já estou a ver as coisas que o Pedro já me pôs à frente. E não te vou dizer rigorosamente. Mais nada. Ai, ó Pio, deixa-me dar uma receita. Mais nada. Quick information e o odeio grande bico. Também não gosto de nada. Odeio, odeio, odeio. Oh God. Desculpa lá, Pedro. Olha, mas eu estou muito surpreendido com isto. De que ter relado um grande bico? Ai, eu estou muito surpreendido com isto. Ter conseguido dar um grande bico. Acho que foi as primeiras coisas que eu relei na minha vida. Estou surpreendido porque eu achava que não ia ficar tão cremoso, tão rápido. Agora vou meter um pouco de ambitur. Isto é azeite, gente. Pimentas. Pimentas. Olha, ainda vou pôr. Ai, não vou pôr. Ai, não vou pôr porque acontece. Uns quinhinho de limão. O que é que foi? Não era assim. Ai, cara, seja um Bernardo. Não consegues fazer nada direito. Tá, já estás, João. Ui, já sei o que é que isto cheira. Isto cheira à meia molhada. Pedro, estás à meia molhada da chuva? Juro-te. Agora que sabes isto, olha a cheira. Ui, Jesus, pois é. É, não é? É mesmo. Ora bem, temos aqui as nossas tastinhas. Esta parte não é saudável. Elas devem comer com tocha. Não dá a imaginação. São integrais. Não metas muito. É horrível. Oh, Elsa. É assim, não é ótimo. Como é que tu comes isto, Elsa? Oh, Pedro, não consigo. Não como mais isto. Olha como tu o resto do paté que eu fiz. Está incluído na dieta. Bem-te água. Nós bem-te água. Mas por isso eu estou e vou buscar. Como eles mandam beber água e nós estamos fartos de beber, porque saíram muitos líquidos, fizemos reboçados de gelo. Porque assim o nosso cérebro fica enganado. É, agora podemos tirar. Podemos. Não há reboçado para ninguém. Só há reboçado para mim. Podemos abrir o reboçado. Acho que chega às leixas, mas é. Estou bem, desculpado. É. Amor de Deus. Mandamos uma para a Elsa. Ela vai gostar. Olha, de certeza. Estamos a fazer tempo para chegar a hora de jantar. Já são sete horas, por isso já podemos fazer o jantar. Estamos com fome. Estamos com fome. Basicamente, estamos com fome. O jantar, as opções saudáveis perduram. Sigrid Agran. Uma salada com alface, tomate, buterraba. Não temos buterraba, paciência. Azeite, vinagre de maçã. Adiciona ainda atum. E finaliza com um pouco de arroz castanho. Temos um arroz já feitinho do almoço, que foi de ontem. Que está ótimo. Está ótimo, está perfeito. Está ótimo. Está bom, é vermelho. É da mesma família. O castanho é o vermelho. Por isso vamos usar esse arroz. Será que vamos ficar saciados com este jantar? Não sei. Mas vamos lá. Para esta refeição não há muito que se lhe diga. Temos aqui tudo já. Os vetórios todos. É para tudo para dentro de um prato. É basicamente. Vou dividir aqui. Olha o arroz está... Ai que bom! Pronto, olha o que é. Ai pá, que tristeza. Pedro, desculpa lá, mas ficaste agora com a refeição mais fácil. Olha, agora vamos pôr azeite, o ambipur outra vez. Ambipur, ambipur. Agora um pouco de vinagre. Não há outro. Gostas de vinagre? Não. Usar o que ela diz. Ah, que no... Ah pá, Pedro, eu não gosto nada desse vinagre. Olha. É meu, Pedro. Este cheiro de vinagre me mata, Pedro. Se calhar é o segredo dela, para ela ter o corpo sonho. Olha, não está nada mal. Mas a vinagre, pronto, é dispensável. Mas, come-se. O tomaco xarrito é mesmo bom. É muito bom. Esta é a mais completa. Sem dúvida. Mais completa. Ok, estou muito satisfeito. Já comemos o nosso jantar depois de uns minutos. Já está comido. Acho que foi a refeição que mais encheu a barriga. Nesta dieta sentimos um bocadinho de fome. Agora o problema é que nós misturamos muitas dietas de modelo. Se calhar as dietas delas até se são completas. Mas elas todas misturadas são uma grande confusão. É assim, nesta notícia misturava tudo. E nós, olha, seguimos a notícia. Se calhar seguíssemos a Elsa o dia todo. Se calhar... A Elsa, eu acho que a Elsa tinha uma boa dieta. A Elsa tem potencial. Eu gostava na Elsa. Mas pronto, espero que tenham gostado. Nós gostamos muito estes vídeos 24 horas a comer. Porque comer é vida. Não há outra maneira. A boca é para comer. A boca foi feita para comer. Os anos é isto há muito tempo. A boca foi feita para comer. Agora, se vocês quiserem ver mais vídeos destes 24 horas a fazer qualquer coisa, digam nos comentários. Deixem o vosso gosto neste vídeo. Porque é maneira de nós percebermos se realmente gostam deste tipo de vídeo. Sugiram o que vocês quiserem nos comentários deste tipo de série de 24 horas a. O que vocês quiserem. Porque nós estamos sempre atentos ao que vocês dizem. Por isso, comenta, subscreve, deixa o teu like e... Já sabes. Já sabes. Não há dúvida. Atira a manéria. Tchau. As modelos de certeza... De certeza comem chocolates. Uai, de certeza. É real. Olha isto aqui, pô. Hum. Hum. Tchau, tchau.